Um dia de um dia de fim, o que vai acabar O que eu não sei, é bem, vai O que eu não sei, é bem, vai Eu não sabia que eu ia precisar de um homem pra eles Sabia da fadinha Não, não, dois Sabia da fadinha, é fácil Tinha, tá Não foi? Não foi? Não foi legal essa porra Não vou ser mais legal Não é bem que te falei pro tabelão Brinque comigo, te avisei Eu sei que minha vida sempre soube Eu sei que minha vida sempre soube Eu não vou ser mais parecido Não posso entender tanto É alguém que não me faz bem Desistir Faz tempo que você não estava faltando Coragem Consegui A barulha Dizer que vai mudar A bunda de zilir Mas dá pra acreditar Pode fingir Que papelão Já me despedi Vocês me desculpem Mas o Bagé deixou vocês no chinelo É isso aqui Estar aqui Tchau!